Raindrops are falling on And just like the guy whose feet There nothing seems to fit Fuck! Au! Sup todos! O meu nome é Watt e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez nós estamos aqui para jogar Hatred, que significa ódio Repugnância É isso Este jogo teve muita controvérsia Não sei porque, é um jogo onde literalmente Matamos as pessoas por diversão Vamos criar um jogo onde se mata pessoas por diversão Vai toda a gente entrar ao jogo, claro E obviamente tinha que ser uma pessoa negra, né? Tinha que ser racista e ainda mais controvérsia Causa, ou seja, os gajos queriam mesmo Dizer ok nós vamos fazer um jogo Que vai irritar toda a gente e ainda por cima o gajo Não vai ser negro, que é apenas irritar mais uma etnia De pessoas. Pessoal se vocês não curtirem deste tipo De jogos, eu curto qualquer jogo meu Porque qualquer jogo tem trabalho, portanto se vocês Não gostarem do jogo e forem, oh mano, eu creio que os gajos Perdeste todo o meu respeito Podem meter isto Podem meter isto assim ó, BOOM Assim mesmo BOOM BOOM Vamos em easy, hard ou extreme Que resposta é alvina? Easy porra Já conseguem ver que o jogo é assim Não é um jogo em primeira pessoa Tô a dançar com a minha arma Ela é a minha amante Quando lhe digo que namoro com o Ant Eu tenho jeito pra cantar pra caralho Vão se lixar Vamos carregar no chão Ai não, não Use left alt Oh, posso fechar a porta? Tô aqui escondido atrás da porta Ninguém me vai ver Talvez se eu rodar ninguém me veja mesmo Eu acho que isto é o tutorial, pessoal Eu vou dar skip ao tutorial Pra vocês não querem ver eu jogar tutorial, né? A não ser que... Oh mano, foi uma tutorial É uma tutorial Ok, pronto, já percebi Eu já percebi Eu cortei-lhe o pescoço, meu Gosto muito da minha vida Porque eu como pizza todos os dias Olhe ali as caixas de pizza E sarabaija e amandoeja e tramaço Acho que o jogo encravou Acho que o jogo encravou O jogo encravou Estás a gostar com a minha? Ué, revoltado com a vida Eu não corto nada da minha vida, meu E o mundo humano encravou Na sua carapaça Ele está a dizer que odeia o mundo E dos humanos que se alimentam da sua carapaça Mas o mundo nem tem carapaça O mundo não é uma tartaruga, meu Tu és burro Alguém mesmo revoltado com a vida Ainda joga este jogo E ainda começa a fazer mesmo cenas destas Just saying Olá, pessoas! Olá, 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 olá É, caral! Se morrou que todos me usava aí AAAAAAAA Execution Ai, eixo mesmo na testa Oh shit! Estão em cima um do outro, meu Que gays Parem de ser gays Parem! Eu acho que tenho balas infinitas Não tenho nada Pessoas laranja são as que já morreram E nós temos que matar Pessoas vermelhas Bitch! Como é que tu vais? Oh shit! Amigo, estás bem? Não, desculpa, não te queria Oh Eduardo! Eduardo! Para quieto! Não dispares para as pessoas, meu Isso é falta de respeito Primeiro abordas E dizes Olá, eu quero-vos matar E depois Oh, filha da mãe Mas o que é que tu pensas? Parte-vos o carrinho E que é, niggas? E que é? Olá Oh, cheta polícia Vamos executá-lo Pum! É-me na testa Não gosto da televisão Olha a polícia E que é, maninho? E que é? Vou executar o polícia Pera, polícia do caraças Pum! Posso passar pelas paredes? BITCH! Pousa daqui, cabrão! Posso partir neste extintor? Pera aí Posso partir neste extintor? Yep, o extintor ficou com medo e arrebentou Olha o extintor Pum! Pum! Destruí-se! Posso entrar neste carro? Posso entrar no carro da polícia, meu Este jogo é brutal! Oh, meu Deus! Este jogo é lindo Pera They see me rolling Oh, shit! Oh, my fucking God Este jogo é muito sick, meu Pera, pera Pera Dá para entrar na garagem? Gararam-me à web Não, não deixa Oh, meu Deus! O jogo que eu estou a jogar é muito sick Drift Yeah! Oh! E tu também vais morrer, oh! Ravage the market Oh! Será que está para entrar dentro do mercado com o carro? Eu quero entrar! Deixa! Oh, entrei! Entrei com o carro na porcaria da cena do mercado, meu Oh, my God! É melhor eu sair do carro Como é que sai do carro? Fiquei preso! Ajudem-me! Ajudem-me a destruir o mundo e eu não vos mato! Não curti andar deste carro Mas é da polícia Que eu mais odeio Sou tão corruptos Tu também vais morrer Estás a olhar para o boneco Literalmente porque tu és um boneco Não mais? Vocês querem levar como- Oh, e que é? Estou a matar os meus haters, meu Não! Ninguém merece a- Mas os meus haters merecem os filhos da- Oh, meu Deus! Morri! Oh, 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 oh! Fui atrapalado! Ah, parem de disparar contra mim, filhos de não vos fiz mal nenhum! Não é a vocês que eu vos quero fazer mal! É às pessoas! Agora vocês também sejam pessoas Mas já é diferente! Ah! Ah! Eu vou me esconder na casa do banho Aqui ninguém me vai encontrar He, he. Estou escondido Vou rodar Ah, eu estava escondido, estava às garras escondidas Eu gostava de apanhar balinhas Porque eu já estou a ficar sem balas Oh, 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 como o caralho Acho que é melhor agarrar mesmo no carro da polícia Parei de disparar contra o meu carrinho Gostou-me muito a ter este carrinho Tive que matar muita gente Pum, já parti o carro Sou a polícia, pessoal, eu vi o vosso salvamento Ah, está arder! Carro está arder! Vai explodir! Não! Ai, que sorte! Não há pessoas para aqui? Eu odeio tanto este mundo Não corras que eu vou-te apanhar, oh, pum Oh, my fucking god Isto é... Que é... Este jogo até me faz falar línguas diferentes Eu não sei como é que estou a conseguir jogar este jogo e ficar na boa Podem de disparar contra... Oh! É a porradinha que queres? Oh! E vocês também querem? Oh! Oh! Não tenho balas Oh! Que é fixe, agora só tenho uma pistola Eu quero-me sentar Quero-me sentar Quero-me sentar a ver televisão Olha o Steve Jobs O iPhone está muito caro, sou filha da mãe! Eu quero o iPhone, mas o filho da mãe, não estou caro! Pensou que eu estou dentro da carra, carra, casa Ah! Parem de disparar contra mim Gostas? Levar com tiros na testa? Vou-te executar Ah! O carro da polícia! Filha da... Restart level Restart level Vai levar no... Não encraves, meu Se eu tiver que começar tudo de novo Oh, cunca Lixem-se todos vocês Meu, que eu tenho que repetir isto tudo Vocês morrem de novo Oh, coitadinho Amigo, eu apanho o teu chapéu, pera Não, é demasiado pesado Ah! É demasiado pesado Será que se eu rodar com o meu helicóptero consigo levitar? Ah! Não está a funcionar Estás a olhar para onde? Eu entrei em vossa casa Mate-os a todos Ainda vejo a vossa televisão Uau! Preciso ir cagar Ah! Porra, meu, deu-me diarreia Não fujas, filho da mãe Que eu apanho! Tenho que ir a quests É, eu tenho... Oh, está ali um bar Nós temos um minimapa e tudo Só para verem o quão a sério eles levaram este jogo Ainda mais controvérsia Ter um minimapa, o quê? É inadmissível o jogo ter um minimapa Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan I-que-á, filhos da mãe? I- Oh, fuck I-que-á E vou tirar uma granada Boom! Bitches! Yeah! Isto é muito mau Por que é que eu me estou a divertir a jogar? Não sei Eu estou lentamente A tornar-me Um psicopata Ah! 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 E que é? Agora temos que ir às comprinhas Preciso de comprar detergente para a roupa Eduardo Ele era um homem muito mauzinho Mas ele tinha muito cuidado com a sua roupinha Pum, 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 pum Olá, amigos! Olá! Granada para a vossa cara! Ninguém foge, eu não deixo ninguém fugir Ninguém! Vocês estão presos agora aqui comigo! Eu acho que tenho que fazer estes objetivos E depois Passo de nível Tenho que aniquilar a procissão de funeral, meu! Vocês viram para o funeral? Para o vosso funeral! Ah! Não Oh, agora tenho que ir para a estação da polícia 12 segundos depois Se faz que eles todos têm armas Parem Parem, miguxos Vai a caçadeira já Pum! Vou tirar uma granada para aqui e para dentro Granada! Caralho! Todos os mercs Todos os mercs Todos os mercs Morri! Quem faz estes jogos é ter sérios problemas mentais Vou dar-nos ficar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não Eu, eu De qualquer maneira, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar Não, pera, não é assim Não se esqueça de deixar um like Comenta sobre o que acharam que eu curto Sempre de ler o que vocês acham E, ah, o meu nome é o Ant E beijo-me na próxima! Peeeesss Isso foi muito estranho Não? Olha! Queeeesss Queeeesss